Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra abençoadora para a sua vida. Eu vou ler para você aqui em Ezequiel, no capítulo 37, e no versículo 7. Acompanhe com atenção essa palavra. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um repoliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Essa passagem de Ezequiel é a passagem do vale de ossos secos. Você pode ler o capítulo inteiro e você vai entender melhor do que se trata esses ossos. Mas o que eu quero falar para você nessa palavra aqui hoje, é sobre condenações. É sobre pessoas que, elas têm o hábito de nos condenarmos sobre o nosso passado. Eu já cansei de ouvir esse ditado, eu já cansei de ouvir pessoas falarem assim, Depois que você deu a carne para o diabo, agora você quer dar os ossos para Deus. Depois que você pintou e bordou, depois que você fez um monte de coisas erradas, agora você quer dar os ossos para Deus. Eu já ouvi esse ditado. E talvez você também tenha ouvido muita gente falar isso para você, tentando calar você, tentando fazer com que você não anuncie o Evangelho, não anuncie a transformação que o Evangelho faz ou fez na sua vida. Mas a palavra de Deus que eu quero trazer para você aqui nesse momento, é a seguinte. Quando essas pessoas tentarem calar você sobre isso, você diz essa palavra para elas. Olha, que bom que sobrou ossos para mim dar para Deus. Que bom que ainda dos meus ossos secos, Deus ainda pode trabalhar e fazer de mim uma nova criatura. Porque Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos, foi para isso mesmo. Eram pessoas que haviam dado a carne para o diabo. Eram pessoas que haviam pintados, e bordados, aprontados a vida toda, e morreram no erro, e morreram naquela situação. O que Deus estava provando para Ezequiel? Não interessa as atitudes que a pessoa havia feito. Não interessa a circunstância em que as pessoas se encontram. Quando Deus aparece na vida dela, Ele é capaz de ressuscitar a pessoa, seja da situação a qual ela estiver. Esteja morta espiritualmente, esteja seca espiritualmente, esteja ressequida na fé, esteja ressequida na crença, não importa o vale de sequidão. Não importa como as pessoas estejam. O que importa é que quando Deus aparece, para profetizar carne nesses ossos, a carne vai aparecer. O que importa é que quando Deus chama vida, dentro do vale de ossos secos, os ossos eles vão ter vida. Os ossos vão ter carne, os ossos vão ter pele, e os ossos poderão trabalhar na obra de Deus. Diga isso para essas pessoas, quando elas tentarem condenar o seu passado. Diga a elas que o teu passado foi até bom para que Deus trouxesse a vida a você. Porque se você não morresse espiritualmente, se você não morresse nas suas ações erradas, para que Deus ressuscitasse os seus ossos, você nunca teria outra oportunidade que você é. O que você é hoje, devido as tuas ações do passado. E as tuas ações do passado, elas servem de trampolim para o seu futuro hoje, para a sua vida. Porque o teu passado serve para você contar o testemunho de quem você era e quem você é hoje. Porque mesmo dos ossos secos, mesmo dos ossos que você ofereceu a Deus, ele foi capaz de trazer você uma vida nova. Diga isso para essa pessoa. Meu querido, é claro, eu dei a carne para o diabo na bebida, nas drogas, nas noitadas. Eu aprontei, eu abusei, eu fiz muita coisa errada, mas ainda me sobrou os ossos para dar para Deus. E Deus conseguiu trabalhar nos ossos e fez de mim hoje essa nova criatura para estar aqui para te trazer uma boa palavra. Para estar aqui para dizer a você também que ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova carne para os teus ossos também. Por mais que você deu tudo ao diabo. Por mais que você deu tudo às noitadas. Por mais que você tenha dado tudo às drogas. Deus ainda pode trazer você à vida. Deus ainda pode trazer você à vida. Ele ainda pode te trazer ao caminho bom. Ele ainda pode trazer você a uma nova criatura e você fazer obras para Deus. E você fazer a obra missionária para Deus. Uma obra de evangelização para Deus. Uma obra de testemunho de vida para Deus. Para as pessoas olharem para você e ver que Deus é capaz de trazer dos ossos secos uma nova criatura. Então, meu amigo, não deixe ninguém te condenar pelo teu passado. Não te cale mais quando alguém tentar trazer o seu passado à tona. Quando alguém trouxer o teu passado ao dia de hoje. Diga essa palavra para ela. Que bom que ainda sobrou ossos para Deus. Porque Deus, dos ossos secos, ele fez um grande exército. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.